João! Hum Estola esse cara e vira o Coringa no jato e ri Onde ele ta? Vareira Vamo ver se ele vai rir agora Calma ai Avançando o drone Avançando o drone Tá bom que avançar da L ai Tá indo bem no L Tá indo bem no L Tchau 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 Sabia que vai ter de barato Deixei que eu caguei mas eu sabia Um vermelha Deu ai dentro Cara dentro do boom também pra passarela Eu jogo muito caralho O PC Eu acho que os cara Pc Pc Mano era bom no do fai daqui né Por que? Ué dois cara no mesmo lugar Eu já tava aqui desse foi mesmo Mas aqui é a posição de arzame eu joguei Ah foi mal Calma calma Matei um por baixo e tô voltando Entra o pc Boa matou Tô voltando pela meia Marca Sakura ai ó paranguia Marca Sakura ai ó paranguia Marca Claraboya Tô marcando Olo Claraboya assim né rala Olo Otafukus 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 Olha só E um damoleta panguando Vou matar ele panguando Otafukus Doça a linha Otafukus 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 Tem uma na janela ainda. Vai entrar a janela aqui, a única. Matei já. Eu acho que era a janela do gerador, tá? Eu acho. Sem defo. Nossa, sem defo. Tirando a cara. Ué. Tô falando o bomb. Tem um drone aqui no meio da cozinha, mano. Oh, botei uma galera. Aqui, alguma coisa brava aí, mano. Descer no meio. Mano, eles vão querer dropar o sapão aqui. Sendo trackeado pela Jackal. Ele tá no meio, eu acho. Escudo! Gente! Quer beitar? Mano, bora os quatro nele, bora os quatro. Meu Deus, Léo. Deve marcar. Colocaram a posse em mim. Matou o The Noted, Ana? Sim. Tem mais Noted. Oh, rala, rala. Vem jogar do seu pixel e marca o Noted lá. Tinha pra você marcar o Noted. Tinha que você fez. Ah, deu um drone aqui. Muito raro aqui, cara. Esquei! Matei um. Zero. Eu vou matar um aqui daqui a pouco. Morri para a Zofi, eu morro. Dois encarados aí, cara. Zofi azul, Zofi azul. Zofi azul, Zofi azul. Eu tô azul, eu tô azul. Eu tô. Tá dando banheiro também. Galera do céu. Tem muito cara aqui. Muito banheiro! Calma, calma. Eu vou desligar do cara. Eu vou ter que olhar a câmera. Ah, não entrou ninguém. Sai da câmera. Sai da câmera. De cima, de cima. Sai de boa, pode sair já. Pode sair já. O tempo, sai. Dragão em cima, dragão em cima, dragão em cima. Toca. Ah, eu não consigo pegar uma C4. Dragão em cima, dragão em cima, dragão em cima. Deixa eu olhar a câmera, rala. Tá na escada. Tá na escada acima, marcando a porta do bombe. Cara, para de ficar puxando a câmera, rala, calma. Deitei. Claro que eu tô um idiota puxando a câmera. Eita outra marcha aqui. Dragão tem um cara. Também tá na C4, tive que estourar, velho. Meu pinguei, mano. Pinguei. Foda-se. Foi pro corredor. Foi, tá indo pro corredor. Era ali, ali, ó. Pinguei. O que? Tá falando, velho? Falando em hindu. Falando em hindu. Falando em hindu. Gente, o class tomou balinha. Tem um cara falando em hindu aqui no squad? Tá falando em Kashmir. Cachemira. Meu Deus. Tá marcando a entrada da janela banheira aqui, mano. Não dá aqui, fera. E se a gente forçar aqui, hein? Não dá, velho. A gente me viu aqui, velho. Entrei em algum lugar aí. Botei. Fora a suíte. É um drone no meu. Coloca a sede aqui, banheiro, velho. Tem o banheiro, mas... Close. Banheiro eu mato. Traz a janela banheiro eu mato. É, parei. Dois, dois fardos! Desci as luzes, pá. Tem drone dentro do jogador, já. Por que a Ribana tá peitando tanto assim, mano? Ele acha que ele é bom? Mais um azul. Nova. Ribana tá com 40 de vida. Saiu da nova pra provar. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Dois caraminha dessa. Boa. Ficou life hoje. Tá no ping. No ping aqui. Dá uma chumbada de baixo pra cima. Perdi a caos. Boa. Subiu, papai. Nice short. Tem shade igual mine ali, mas... 40 de vida, pô. 40 de vida, pô. Boa, Jonathan. Dropa a rádio, vai dropa a rádio. Dropa o rádio, viu? Tô já na x1. Ta direto da porta. Em pé. Passou pra esquerda, é. Vai. Vai, quebrei Rafa. Piguei. Quer interpretar sua A-B aí, Thiaguin? Cozinha Volou na costas, volou na costas, volou na costas Voltou, voltou correndo Na porta, na porta, na porta, na porta, quebrou no drone Matei Só plantar Boa, boa Peguei Quebra que eu tava em cima também Quero essa pau aqui Passar ela, passar ela Tinha embaixo Subindo de cada vez Passou com a paridão Tava x1 Rapel rádio Eu tenho isso Sim, sofia Fiquei Sofia superior O outro tá na placa Na principal Vai descer Peguei só fica Subiu Tava aqui na principal Voltou Tava quase descer Nesse cara Não sei pra onde foi, Junos Acho que ele foi perto de costas É só de dar aqui Oxi, não pega o scanner nele Rapel tá lá, cara Que scanner na mão Eu não acho ele no scanner, você viu Isso Se manipula Eu não tenho É só Seis Se Web Vai, entrou Ih, sim Pode ter pra estradá-la. Tem uma escada, um pingue, quebrou a câmera. Não dá pra ver. Pula lá e nas melas, pô. Um de cima. Calma aí, tem um aqui, ó. Tá ali. Nossa. Já fiz ela com ele, pô. O outro do último tava achado pra bomba. Olha lá. 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 Obrigado.